Oi, eu sou Thais Cristina Marques dos Reis, eu sou doutoranda no programa de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP. Eu estou aqui para falar um pouco para vocês a respeito de avaliações da personalidade, para que servem? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que a avaliação da personalidade é um tipo de avaliação psicológica, mas afinal o que é uma avaliação psicológica? Bom, a definição de avaliação psicológica é a coleta e integração de dados relacionados à psicologia com a finalidade de fazer uma estimação psicológica que é realizada por meio de instrumentos como testes, entrevistas, observação, entre outros métodos. Bom, primeiro gostaria de dizer que não há um jeito único de se fazer avaliação psicológica. Na maneira mais clássica, o psicólogo recebe um encaminhamento ou tem algum tipo de demanda, a partir daí ele escolhe alguns instrumentos ou algumas maneiras que ele vai utilizar para fazer essa avaliação, ele procede essa avaliação que normalmente ocorre em várias sessões e ao fim ele marca uma sessão de uma devolutiva. Esse seria o processo mais clássico. Também existem alguns processos um pouco diferenciados, que é chamada de avaliação colaborativa, também avaliação terapêutica, em que a pessoa que está sendo avaliada tem um papel até um pouco mais participativo e que existe uma finalidade terapêutica e que a troca ao longo do processo acaba sendo maior do que no processo mais clássico. Bom, quando se escolhe como se fazer avaliação? Isso depende muito do objetivo que o psicólogo tem e também do próprio estilo dele. Ele pode escolher fazer uma avaliação mais clássica ou uma avaliação mais terapêutica, mas depende tanto do estilo quanto do contexto, do objetivo que ele vai usar essa avaliação. Bom, vou entrar um pouco no tema então da personalidade, que é o tema, né? Que é a avaliação da personalidade. Afinal, o que é personalidade? Bom, a personalidade é um conceito bastante amplo, existem livros pessoas inteiros, pessoas que dedicam uma carreira, que buscam descrever e estudar a personalidade. Então, quando você procura na psicologia, existem dezenas de definições e não tem exatamente um consenso sobre o que é a personalidade. Bom, acho que ajuda se eu disser que o termo personalidade vem do latim persona. Persona significa máscara, que se refere às máscaras utilizadas pelos atores. Antigamente, aquelas máscaras nas peças de teatro eram chamadas de persona. Uma definição razoavelmente aceita se refere a um grupo duradouro e peculiar de características que pode se alterar em situações diferentes. Então, tanto a questão de ser duradoura ao longo do tempo, quanto também essa modulação das características que ocorrem em função de qual situação a pessoa está experimentando. A personalidade de uma pessoa, ela é influenciada tanto pelo gênero, quanto pela etnia, quanto também pela herança sociocultural daquela pessoa. Ou seja, todo o contexto dela, familiar e social e histórico, influencia na personalidade, nessa construção da personalidade. Também nós pensamos que personalidade não é algo estático, ela modifica ao longo do tempo, não é cristalizada. Embora a gente tenha algo dentro de nós que continue ao longo do tempo, também temos algumas mudanças que acontecem na nossa personalidade. Bom, e quando a gente pensa então em avaliação da personalidade, como isso é feito? O processo é, como eu disse, a respeito da avaliação psicológica. Mas na avaliação da personalidade, temos alguns instrumentos que podem ser um pouco mais específicos. Bom, de maneira geral, os instrumentos que são mais utilizados é a entrevista clínica, que pode ser uma ou várias, isso pode acontecer em uma sessão ou em várias sessões, em que são coletados dados a respeito da experiência de vida daquela pessoa, dos relacionamentos que ela tem, tanto no âmbito social, quanto no âmbito familiar, além de a própria entrevista ser, entre aspas, uma amostra do comportamento daquela pessoa, onde ela se mostra como ela é, ela expõe as ideias. O psicólogo pode ter uma noção de como é a autocompreensão daquela pessoa, ou seja, como ela se vê diante dos demais, como ela se vê com ela mesma. E também é uma medida do contato que aquela pessoa tem com a realidade. Então, assim, o contato, o vínculo estabelecido ali durante a entrevista clínica, também é importante, também é um dado muito importante para o psicólogo fazer essa avaliação da personalidade, porque a personalidade está em ação ali no momento da entrevista. Bom, os testes de autorrelato, como o próprio nome diz, a própria pessoa faz um relato ou fala a respeito de si mesma. Então, ela responde algumas perguntas que tenham relação com o comportamento dela, com as sensações que ela experimenta, em várias situações, em vários contextos diferentes. Então, é ela pensando sobre ela mesma e ela respondendo sobre ela mesma. Alguns exemplos de instrumentos de autorrelato é o BFP, que é a bateria fatorial da personalidade, o IFP, que é o inventário fatorial da personalidade, o IDCP, que é o inventário dimensional clínico da personalidade. Todos eles são instrumentos de autorrelato, então, que a pessoa responde perguntas a respeito dela mesma. Um outro instrumento que é até mais específico, não é, na verdade, um instrumento, mas um conjunto de instrumentos, são as técnicas projetivas. Nas técnicas projetivas, as pessoas projetam as suas necessidades pessoais, os seus medos, os seus valores, na interpretação de algum estímulo que seja ambíguo. Então, o que é isso, né? Essa projeção, muitas vezes a pessoa não se dá conta, ela não sabe exatamente o que ela está revelando quando ela fala a respeito desse estímulo ambíguo, ou quando ela interpreta, de alguma forma, aquele estilo ambíguo. Aquele estímulo ambíguo, desculpa. Alguns exemplos, né, de técnicas projetivas. O, talvez, o mais conhecido e o mais utilizado seja o teste de roxar ou o teste das manchas de tinta. É um teste que é bastante conhecido, inclusive, né, por pessoas fora da área da psicologia, porque aparece bastante em filmes, em desenhos, em quadrinhos. Mas tem outras técnicas projetivas, como o TAT, que é o teste de apercepção temática, em que a pessoa precisa contar histórias a respeito de algumas situações dadas, alguns desenhos. O HTP, que é o teste da casa, árvore e pessoa, em que a pessoa precisa desenhar esses estímulos solicitados pelo psicólogo. Então, todas essas técnicas são chamadas de técnicas projetivas. Então, elas são bem mais específicas para essa avaliação da personalidade. Então, a pessoa fala sobre si sem saber exatamente o que ela está falando. Também, uma outra técnica que pode ser utilizada na avaliação da personalidade é a avaliação comportamental. Na avaliação comportamental, o psicólogo avalia o comportamento de uma pessoa dentro de um determinado contexto. Então, ele vai até algum contexto, por exemplo, vai na escola da criança, vai em um contexto de trabalho, enfim, e ele avalia, vê como a pessoa lida dentro daquele contexto. Gostaria de informar que a avaliação psicológica ou avaliação da personalidade, que se utiliza de testes psicológicos, é uma tarefa privativa do psicólogo. O Conselho Federal de Psicologia tem uma lista de testes que são favoráveis ou desfavoráveis para uso dentro de uma parte que é o sistema de avaliação de testes psicológicos, que pode ser acessado no site satepse.cfp.org.br. Qualquer pessoa pode acessar essa lista e saber se algum teste utilizado está favorável ou não para uso dentro de avaliações psicológicas. Bom, afinal, para que serve, então, a avaliação da personalidade? Eu vou dar alguns exemplos de perguntas que podem ser respondidas por meio de uma avaliação da personalidade. Primeiro, uma pessoa com essa personalidade é mais adequada para que tipo de emprego? Um outro exemplo que a gente poderia pensar. Esta pessoa é suficientemente bem ajustada para o serviço militar? Uma outra pergunta. Qual o padrão de traços e status esta pessoa apresenta e em que grau é patológico? Uma outra pergunta possível. Que fatores da personalidade são responsáveis pelo nível de realização acadêmica desse estudante? Ou, por fim, uma quinta pergunta. Como a personalidade dessa pessoa foi afetada por um trauma neurológico? Bom, são só exemplos para vocês terem uma ideia do quanto a avaliação psicológica ou a avaliação da personalidade, de maneira mais específica, busca um ajustamento melhor da pessoa dentro do contexto que ela vive, dentro da realidade dela. Também não podemos deixar de pensar no valor terapêutico que uma avaliação da personalidade pode ter. Porque a pessoa saber mais a respeito de si, de como é o comportamento dela e a reação dela frente a vários contextos, se ela experimenta algo que é mais situacional, se ela tem algo que é mais de base, que perdura por mais tempo na vida dela. Essas características de personalidade, a gente ter clareza a respeito disso, pode ser muito terapêutico para nós, dentro da nossa vida, dentro do nosso contexto de vida. Bom, eu espero que tenha ficado claro, agradeço que vocês tenham assistido até o fim e muito obrigada!